Atenção a essas imagens impressionantes. Coloca aí, Bebiano. Ó, cadê a imagem, Bebiano? Olha lá. 16 e 13. Roda de novo, Bebiano. Lá vem, ó. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu. Duas mulheres ficaram feridas depois de um acidente na LMG 788. Isso foi em Taromirinha lá. Olha o estado que ficou o carro. A motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. Deixa eu chamar o Rony Sompinheiro aqui, que ele tem detalhes. A gente viu na imagem ali, Rony Sompinheiro. O carro passou que nem uma bala. É, mas como é que elas estão, hein, ô Rony Sompinheiro? Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Você falou no primeiro bloco pra me voltar com a notícia boa, mas infelizmente essa não é boa. Esse acidente aconteceu na cidade de Taromirim, no Vale do Rio Doce. A condutora, ela perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária, capotou, né, invadindo também o mato aí que estava às margens da rodovia. Nas imagens que o pessoal no caso já está acompanhando, Nico, o relógio marcava 4 horas e 13 minutos da tarde quando ela seguia na pista lá sentindo, ela acabou perdendo o controle do veículo e capotou. Dá pra ver, Nico? Eu assisti as imagens antes de entrar ao vivo aqui com você. Eu contei mais ou menos 3 vezes que o carro capotou. Uma poeira levantou, né, com esse capotamento aí, invadiu o mato às margens da rodovia. O carro ficou, você está acompanhando em casa também, bem danificado, o para-choque, né, o capô, o para-brisa, mas duas mares menor. As duas, elas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encaminhadas para o hospital. Os policiais, né, ao questionar a condutora, ela informou aos mesmos, aos militares, que não se lembravam de como tudo aconteceu, né, com o impacto da batida também, do capotamento, pode isso acontecer, é claro. O carro, ele foi guinchado por uma empresa, né, acionada, terceirizada, e agora, Nico, a gente envia um único sentimento, né, os desejos de boa recuperação para elas. Foram feitos raios-x, onde não detectaram nada de grave, apenas escoriações pelo corpo. Então, mais uma vez, o desejo de todos nós aqui de melhorar-se o mais rápido possível para essas duas mulheres que estavam dentro do veículo e que elas consigam se recuperar ainda desse susto que elas tomaram, porque é difícil. E qual você, Nico? É, e é daqui para ali, pela imagem, olha lá, olha só. Não, daqui para ali, para ver se eu perder a vida no acidente desse. E passa-se, e se colide com aquela primeira árvore ali, ó. Põe de novo lá, Bebiano, para ver. Olha, Bebiano, como que passa perto daquela primeira árvore lá, ó. No comecinho da imagem. Bebiano, vai voltar para a gente lá. É o Sabugosa, né, que está lá. Olha lá. Olha, se pega naquela primeira árvore ali. Parte o carro ao meio, meu amigo. Olha. Misericórdia. Gente, vamos ter cuidado. Ronerson, Ronerson. Tem que ter cuidado nas estradas, Ronerson. Depois o Ronerson volta aqui no BG.